Cadosh, Cadosh, Cadosh Cadosh, Cadosh, Cadosh Libera uma provisão, tá? Não precisa Cadosh, Cadosh Adonai, Adonai Adonai Elohim Tsevao Adonai Adonai Elohim Tsevao Adonai Axé Adonai Adonai Os sete anjos estão movimentando aqui, com sete sextos Olha a nuvem Olha a nuvem A banda vai continuar assolando Venha pelo lado da bateria Os pastores vão liberar prosperidade Sobre o voto que eu estou fazendo Sobre o arroz que você está recebendo Você oferta, dizima, primicia E volte para o teu lugar E olha a nuvem que chegou aqui Está vendo? Olha a nuvem que chegou aqui Quem está vendo? Olha a nuvem que chegou aqui Não há Mais confirmação Do que os sinais de Deus Pegue o saquinho lá com a obreira Já venha com o saquinho aberto aqui em cima Venha em família, em nome de Jesus Adonai Adonai Vem com o saquinho lá com a obreira Vem com o saquinho lá com a obreira O saquinho lá com a obreira O saquinho lá com a obreira Vem com o saquinho lá com a obreira Vem com o saquinho lá com a obreira Que era, que era, e que ia te vir Que era, que era, e que ia te vir Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo 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 Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo 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 Amém. 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 Amém.